Alô, torcedor colorado! Aqui quem está falando é o Glemer. Hoje vamos contar muita história dos goleiros, aqueles goleiros que passaram, tiveram história, que estão fazendo história dentro do Beira-Rio. O Lomba, eu acho maravilhoso. Ele é afetivo, carinhoso, alegre. Já o Danilo é mais sério, mais sinto, assim, sabe? Não percam! Valeu! Um grande abraço! Quais são os dois goleiros mais marcantes na história do Internacional? Quando eu era criança, me lembro muito do Benítez, José de la Cruz, Santa Cruz, Benítez. O André, o Manga, se bem que o Alisson. É um clube que revelou bastante goleiros, como o Tafarel. Essa função no futebol, o treinamento de goleiro, é uma função relativamente nova. Além da década de 70 para cá, principalmente aqui no Inter, o precursor foi o Schneider. Quando eu cheguei aqui, não tinha treinador de goleiro no Brasil. Quando eu voltei em 79, eu falei com o Luiz Carlos Schneider, que era o quarto goleiro nosso, a necessidade de ter um treinador de goleiro. E ele foi o primeiro treinador de goleiro do Internacional, colega nosso, o melhor amigo que eu tive na época, meu padrinho, e ele ajudou muito. Ele começou com ele a escola de goleiros do Internacional. O Benítez também foi um cara bem importante aqui, que introduziu uma metodologia um pouco diferente, trouxe algumas ideias lá do Paraguai, e a gente sabe que o Paraguai também tem uma boa escola de goleiros. Mas o Inter hoje tem uma escola própria de goleiros, principalmente da linha do Schneider. E a gente tem o Itafarel como nosso modelo até hoje. O Will Wink vai chegar ao Inter no início da década de 40, e vem depois de ter sido escolhido o melhor goleiro do Cittadino. Começa a jogar no rolo compressor e vai encerrar inclusive a carreira no Inter nessa década de 40. Ele joga o restante da década de 40 no clube, se tornando talvez o primeiro goleiro de destaque nessa era profissional do clube, a partir da profissionalização dos anos 30. O Gainete, o Gainete acho que foi na inauguração. É, eu me lembro da briga no Granalo, que eu acho que só estava o Gainete, até o campo que o resto não mudava, era uma briga só, né? O Gainete já foi um recordista em minutos sem tomar gol, né? Com a camisa do Inter. Era simpático, o Gainete era muito simpático. Tem uns goleiros que são mais sérios, né? O Manguito também era medico, né? Levantei o tricampeonato, campeonato gaúcho, bicampeão brasileiro para mim, foi um orgulho para mim, ainda mais para essa gente do Internacional, tanto merece. O Manga era bom porque pegava tudo, né? As mãos tortas dele, tinha as mãos tortas, com isso as mãos ajudavam a pegar a bola que já tinha passado pelo braço dele. Falando em goleiro, para mim o Manga foi o maior goleiro que nós tivemos. Manga bateu o recorde em tudo. Até uma vez nós tivemos a decisão, ele com os dedos quebrados, ele atacou. E o maior susto que ele me deu na vida foi quando o Palinha bateu uma falta, e ele pegou a bola, passou e pegou a bola atrás, assim. Me lembro muito do Benítez. Chegou e fechou o gol no Belarinho, gente. Tinha uma ingrata, uma ingrata que substituiu o Manga. E logo em seguida veio ele. E já ganhou um brasileiro lá também, invicto, né? E eu quando era goleiro, era criança, jogava de goleiro. Eu sempre dizia que era o Benítez, defender o Benítez, eu dizia assim, né? Era bom isso aqui? Foi que o senhor pegava muito. Aqui é a nossa casa, a casa de todos os colorados. E como é bom ser bem recebido, né? Então é uma alegria muito grande como sempre. O Tafarel também era um goleiro que tecnicamente era muito bom. E ele é um cara que surgiu na base do Inter, né? Muito jovem, ele já começou a se destacar e começou a ser convocado para as seleções olímpicas, né? O primeiro goleiro que eu fiz foi o Tafarel na seleção. E hoje eu poder estar defendendo a camisa do Inter é a primeira lembrança que é de poder estar no lugar que o Tafarel ocupou, né? Porque o Tafarel foi sempre a base em que eu me espelhei, parte técnica, postura. Sempre gostei, admirei muito o Tafarel. O que eu vi jogar, para mim, ele foi o maior. Sem desfazer nos outros. Fala, galera! Ah, o Clem também. O Clem era outro apaixonado também. Era e é até hoje, é coloradaço, né? Eu sou colorado, todo mundo sabe, né? Eu sou colorado de coração. Gosto muito do clube, gosto muito do clube Torço. Isso me dá uma satisfação. Tive nos momentos mais importantes do Internacional em relação à conquista. As primeiras conquistas mais importantes, eu estava junto. Um chute que o Deco avança pela meia-direita ali e ele dá um chute cruzado que a bola vai no ângulo e ele dá aquele salto de mão trocada que era a marca registrada dele. De mão trocada! Quando eu vi a bola passando pelo Fabián Noel, a bola já estava quase que dentro, né? Do gol e eu só tive a felicidade de dar uma passada e saltar de mão trocada. O Alisson é das referências agora atuais. Tem uma característica de reposição de bola que hoje em dia é bem legal, assim, pra um goleiro. E também todos os títulos que ele vem conquistando atualmente. Então eu acho que isso conta bastante. Alisson, ah, esse é o melhor do mundo. Pode dizer que não, Marina. Pra mim não tem no mundo inteiro goleiro melhor que o Alisson. Olha o que ele tá fazendo lá no exterior e olha o que ele vai botar pra nós ainda. Ele falou que é bom. Ele vai se aposentar aqui. E o Lomba, não tem o que falar do Lomba. Ele é... Nem tenho palavras pra falar disso. Mas eu tenho certeza que o Internacional ainda vai conquistar muita coisa com ele no gol. O Lomba já fechou o gol contra o Palmeiras. Agora ele vai fechar o gol de novo contra o Nacional lá de Montevidéu. O Lomba, papai, tá no goleiro. Ótimo goleiro. Eu agradeço, o apoio sempre é bem-vindo. É claro que quando a gente entra no campo, a gente se mantém 100% concentrado, mas a gente sabe que a pressão e a força que as arquibancadas do Beira Rio têm é muito importante. E a gente agradece todo o carinho que a gente recebe nas ruas. É muito bom poder viver um momento como esse, que o Inter vem crescendo, vem chegando nas competições. e a gente espera que isso continue.